Volta para mais um bloco do nosso Baixado Esporte e eu quero dar um recado da Frio Car. A Frio Car Ar Condicionado Automotivo e Direção Hidráulica. Ela é referência da Baixada. Seu carro pode ser nacional ou importado. Dê um problema no ar condicionado ou na direção hidráulica, leve na Frio Car. A Frio Car Ar Condicionado Automotivo há 10 anos no mercado, hein? Fica ali na Rua Marquês de São Vicente, 213, pertinho da Igreja Matriz, em São Vicente. Frio Car Ar Condicionado Automotivo e Direção Hidráulica. Ora, deixa eu falar de novo aqui com o meu amigo Fiuza, que é o gerente de futebol da Portuguesa. Que me parece que o microfone dele estava desligado naquele momento. Mas embora tenha captado pelo microfone do Mariano. Mas, ô Fiuza, carnaval praticamente hoje e tal. Libera todo mundo, volta só na semana que vem. Qual é a programação? O grupo começou muito cedo. Acho que nós fomos um dos primeiros no inicial dos trabalhos nessa divisão. Nós começamos no 6 de janeiro. E um ritmo muito forte. Todos os exames físicos, a gente está trabalhando dois períodos. E essa semana, em particular, fizemos um jogo treino ontem. E o Lelo, pela chuva, eles vão aproveitar para arrumar o gramado, passar um rolo compressor. A grama está bonita, a gente tem que estar com o campo bom. E aí optou por dar folga para todo mundo. Claro que é uma folga controlada, assistida, consciente. Mas foi proveitoso esse jogo treino ontem? Sempre é, sabe? Eu acho que o time começa a pegar uma cara, o Lelo consegue ver o esquema tático que ele está impondo. A gente consegue perceber o condicionamento físico dos jogadores, que já está em um nível melhor. Eu acho que ainda vai render mais. Enfim, eu acho que todos os jogos treino, todos os amistosos, nessa fase, eles serão proveitosos. Bom, o Lelo trabalhou com o Lucas Lima, que ontem estreou na Vila Belmiro. Aliás, é um garoto que tem qualidade. Ele bateu uma falta ontem. Eu não sei se a produção tem na ponta aí. Está aí. O nosso negócio está dormindo. Inverme seus bloqués. Não, para com isso. Olha a falta que o Lucas Lima cobrou. Bateu o replay do lance. Torceiro, olha. Olha lá. Virou tinta da trave. Sabe quando o goleidão, se ela vai no gol, pega? Nunca. Para mim, é o estilo do Douglas. Agora eu vou perguntar para o Mariano, que trabalhou com o Lelo. Ele parece o Pedrinho. Ele parece o Pedrinho, né? É o Pedrinho também. Mas o estilo dele é da batida. Mariano, você que já foi jogador do Lelo, o nosso telespectador, o torcedor da portuguesa, pergunta o seguinte. Qual é o esquema tático do Lelo? Ele joga no 4-4-2. Ele joga no 4-3-3. O futebol dele é mais de pegada. Ele arma o time mais para pegada e sair no contra-ataque. Qual é a forma de jogar do Lelo? Você que já foi jogador dele. Conheço ele bastante. Ele gosta do 4-3-3. Ele gosta de jogar com três atacantes na frente, né? Mas quando, do meio para trás, ele gosta da pegada firme, da pegada bastante forte. Mas do meio para frente, ele dá liberdade para a gente fazer. O que a gente tiver de bom, pode fazer. Mas ele pede para os atacantes voltarem também, para ajudar na marcação? É. Como ele gosta de jogar com dois atacantes abertos, ele pede para acompanhar o lateral até o fim. Até o fim tem que acompanhar. Mas também quando tiver com a bola no pé, jogar tranquilo. Ô, Filza, pode o Natan voltar e o Pio também? Vocês têm esperança de que eles retornem para disputar o Campeonato Paulista na Série B? E quem pode vir mais? Seria uma boa. Na minha opinião, o Natan, que ainda tem a idade, né? Ele está na idade dessa divisão. O Pio, que é muito experiente, fez um sucesso no Campeonato passado. Seriam dois nomes maravilhosos. Eu acho que a gente não conversa muito, mas eu acho que o Lelo aprovaria, sem dúvida. E nessa divisão a gente está sempre aberto, né? O Lelo acompanha vários jogos, o Vladimir tem muito contato, o Vira e Mexa tem algumas ofertas. Mas a gente já não está fazendo mais testes, a gente já não está fazendo mais avaliações. E sim, pontualmente, uma posição ou outra que haja um destaque, haja uma necessidade. Pode ser que se enquadre alguém, né? Que a gente traga algum nome novo. Agora, Filoso, você que acompanha muito o futebol. Essa divisão, a segunda divisão está sendo formada agora com as equipes, etc. Quem pode ser o bicho papão? Quem está contratando mais? Que você tenha informação, querido. Esse futebol do interior. Você tem alguns times tradicionais, né? Hoje, na verdade, essa divisão está muito formada por empresários. Aqueles clubes que conseguem ter condições financeiras, porque, infelizmente, não tem o suporte de federação, as rendas não sustentam os clubes, inclusive o próprio patrocínio. Na reunião que nós fizemos, no arbitral, eu fiz uma sugestão, eu acho que deveria ser melhor visto, né? Que nós, como acontece com a Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, o próprio Campeonato Paulista, nós tivéssemos um nome dessa divisão, Campeonato Paulista da quarta divisão, da série B, enfim, com o nome, porque atinge todo o estado de São Paulo, é uma divisão muito vista, né? E hoje eu vejo alguns clubes, como a União São João, se perdendo, né? Sabe, a portuguesa, que com a entrada do Vladimir, voltou a ter esse fôlego, né? Lá em São Vicente. Então, você vê esses times se perdendo, times que sempre foram tradicionais, né? A região oeste de São Paulo, que nós tivemos times muito fortes, né? Começa a perder os grandes nomes, né? E, eu não sei, eu espero que esses times tradicionais voltem a brilhar também, para ficar um campeonato muito bem disputado. Muito bom. Ora, antes de faturar, não deixe de passar o seu carro lá no Blanco para fazer uma revisão nele, hein? Vai pegar a estrada, meu amigo? Blanco Auto Center. Há mais de 30 anos cuidando bem do seu carro. Lá tem tudo o que você precisa. Pneus, alinhamento, suspensão, injeção eletrônica, escapamento, óleo, filtro, tudo. E tudo executado por profissionais altamente capacitados. Você precisa fazer uma troca de pneus? Lá tem todos os pneus e, olha, com promoção. Pneus de todas as marcas do Aro 13 ao 20. O Aro 13 a partir de 139, o 14 a partir de 199 e o 16 a partir de 229. Blanco Auto Center tem duas lojas ali na Antônia Beric, no 551 e no 456 em São Vicente. Blanco Auto Center. Uma parada, volto já já, com o Mariano, centroavante, atacante que a portuguesa contratou, o Fiúza, gerente de futebol e você que é palmeirense, vai mostrar os gols do Verdão, hein? O Verdão. Viva o Verdão. Ganhou no Pacarão. Agora desperti. Viva o Verdão. O último bloco do programa e o Pedro Alexandre, que está aqui em Santos Fala, Luiz Roberto. O que houve? Será que após abril voltaremos a ter um time com maior qualidade do que alguns cabeças e bagre que não servem para vestir a camisa do nosso São Paulo Futebol Clube? Está preocupado o seu amigo tricolor aí. Quem é o figuraço? Pedro Alexandre. Pedrinho. Ele vai ficar preocupado porque ele fala, se pegar o Santos de novo pela Pro, estamos ferrados. Pedro, fica tranquilo que já estamos com quem? Pato já escrito, Edson. Pato escrito a salvação. Copa do Brasil. Só? É. Edson, Edson já me botou água no chupo. O Pato marcou um gol no treino, hein? Então tá bom. Vai, deixa pra lá. Então é bom jogador. Olha aqui, gente. Verdão de vento em pop, hein? Ontem, 2x0 no São Bernardo. Veja como foram os gols da vitória Esmeraldina, que alguns alegam que é o favorito para ganhar o campeonato com isso. E se alguns aí, não vem com esse papinho. Mariano, o que você acha do Alan Kardec, Mariano? Centroavante, bom jogador, cara. Teu estilo, não? É. Parecido um pouco, né? Mas ele é diferenciado também, né, cara? É bem. Olha lá. Você acha que ele é uma convocação ou o Jô está um pouco acima dele? O Jô está um pouco acima, até pelas últimas convocações dele, que o Jô tem feito gols, né? Olha, bem posicionado. Mas ele sempre bem posicionado, acho que seria uma boa na seleção também. Cruzamento. Será que é loto, Mariano? Não, sou destro mesmo. Destro. Olha lá. O cruzamento, Edson, aproveitou bem, ó. Pézinho de neito, olha lá. Você está vendo esse gol aí? O Mariano vai fazer um monte desses aí com a camisa da Portuguesa. Se ele fizer, faço questão de falar, cumprimentá-lo. Eu não jogava igual a mim, só isso que eu vou dizer. E aí o gol do Valdívia, né, Edson? 2x0, bola no canto, não teve como, né? Valdívia, hein? Olha aí, Edson. O Luiz Romero perguntou fora do ar aqui, Mariano, você torce pra quem? Qual foi a resposta, Mariano? Vasco da Gama. Ganhou uma tribadureira só do ensaio. A gente ganhou do Maranhão. Agora o Maranhão, o Motoclube, o Sampaio Correia. Os caras ouvem as rádios do Rio de Janeiro lá, como se fosse rádio local. Então o cara lá, garotinho, o Vascão tá demais. Ou o cara é Botafoguês, você é vascaíno, ou é flamenguista. Aí torce pro Sampaio Correia, pro Motoclube, mas torce pro ganho do Rio de Janeiro. Então, você é vascaíno. Vascaíno. Você é vascaíno, né, cara? E lá? Lá é Sampaio Correia. Sampaio tá. Tricolou. Tricolou. Mariano, boa sorte pra você. Volte sempre, porque é a primeira vez de uma... Inúmeras vezes que a gente espera que você volte aqui. E tenha certeza de que o ano promete, vamos torcer muito pra que a Briosa alcance o objetivo. Obrigado, Mariano, e boa sorte pra você. Eu que agradeço, né, e espero fazer bastante gols, se Deus abençoar aí. E voltar aqui novamente, com vocês novamente. Vai devagar no carnaval, hein? Edson, curte e grosso. Estamos no final do programa. O Léo alguma vez já chamou algum jogador de menina? Menina? É? Não, não. Você tá com o seu trabalho e chamou o lateral. É, são os policiais chamou, homem. É. Se liga. Mariano, se cuida no carnaval, hein, amigo? É verdade. Não, não. Se cuidar tranquilão aí. É lá. Ficar tranquilo que semana que vem já tem treino de novo e já tá perto do campeonato, né, cara? Não pode ficar dando bobeira aí perto do campeonato. Legal. Obrigado ao Mariano. Meu amigo Filza, obrigado pela presença aqui. Um pouco o carnaval. Até a próxima. Muito obrigado. Luiz Roberto, Luiz Roberto vai de, se culpou a composição do Robin. É, o Guido de Batman, eu tô ferrado. O Guido vai de Batman e o Luiz Roberto de Robin em Cubatão. Meus amigos de Cubatão, imagine a figurinha do Luiz Roberto vicina de Robin. Batman e Robin. Ah, Guilherme, tu vai de quê, Guilherme? Guilherme e Vitor, vai de quê? Vinícius, eu sei qual é. Gente, um abraço, bom carnaval, um grande abraço mesmo. Obrigado pelo carinho de sempre. E o Alexandre Pato, escrito no beat. Agora vai. Como é que é a música do Batman? Gente, bom carnaval. Bom carnaval, tchau. Pense que a vida continua depois do carnaval, tá? É lógico. Manguaça, não dirija. Sabe? Não arruma confusão. É isso. É pra diversão. Um ótimo carnaval e até a próxima. Tchau. Tchau.